Então, Soren, o que você quer fazer? Não sei. O que você quer fazer? Hum. Aí, Soren. Tá afim de uma competiçãozinha de castelos de areia? Ha! Só se for agora, Dash. Lamenta em dizer, Clipper, mas o meu castelo vai ganhar do seu de lavada. Ah, é? Isso é o que veremos, Crash. Ah, enfim, terminei. Olha, se você quiser, eu posso te ajudar. Hã? Então, o que você achou, Dash? Hum. É realmente incrível, Soren. É, se mandou bem. Ha! Ha!